Com braço e som bateu Emigrar um certo dia Com filho e neto seus O rei a sacanadaria A quinta do olo é doido Em cada martes por cá As floradas a seu tesouro Ai terras do Canadá Ana e Fernando Pai dos doidos Gostam tanto E tem o comando O divino Espírito Santo Há monstros da ilha Seus doiros são o tesouro E pelo sonho da filha Viva a quinta do olo é doido E pelo sonho da filha Viva a quinta do olo é doido Fazendo a nossa maneira Sabemos dar alegria Rezamos a Maria Vieira Padroeira da canadaria Tradição Tradição que embarca Vem às torradas de cá Enquanto o ferro marques Há doidos doidos Há doidos no Canadá Viva a quinta do olo é doido E pelo sonho da filha Viva a quinta do olo é doido Fernando de braços Fernando de braços abertos A young é com o coração Na certeza que os netos Vão continuar a tradição Há música para quem queira Nossa amizade é o oiro Se queres sentir a terceira Vem à quinta do olo é doido Ana e Fernando Ai dos doiros gostam tanto E tem o comando O divino Espírito santo Há monstros da ira Seus doiros são o tesouro E pelo sonho da filha Viva a quinta do olo é doido E pelo sonho da filha Viva a quinta do olo é doido 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 Viva a quinta do olo é doido